Notícias dos Famosos com Tobi e Lesado Uma página no Twitter está fazendo sucesso ao reunir fotos de políticos famosos comendo o pastel. De Lula a Temer passando por centenas de homens públicos da esquerda, da direita e de todo o espaço entre os dois extremos que os militantes de internet ignoram existir, é tradição no Brasil que durante a campanha o candidato seja fotografado comendo o pastel de feira. Lesado, de onde vem isso? Colega de trabalho cujo nome não me lembro e que se ofende quando chamado de anão careca, vejo o pastel como uma metáfora das campanhas. Quem vê um pastel e um político em campanha precisa acreditar que o recheio é realmente aquele que lhe é prometido. Como nos pastéis, é impossível saber se o recheio do político corresponde à promessa sem que a gente experimente. E ao experimentar, na maioria das vezes descobrimos que embora a aparência externa seja robusta e vistosa no recheio dos políticos e dos pastéis, é grande a possibilidade de você não encontrar quase nada. Finalmente, ao experimentar tanto pastéis quanto políticos, é necessário ter cautela, do contrário podemos sair queimados. Profundo? O youtuber Whindersson Nunes sofreu ataque dos seguidores e reagiu ofendido, porque deu a entender que só é gordo quem não tem força de vontade. A galera disse que é fácil falar quando se é milionário. Lesado? O colega cujo nome desconheço e cujas características físicas não devo citar, não sei quem é o youtuber em questão, mas veja um paradoxo. Se por um lado os muito ricos têm acesso a personal trainer, nutrólogos, produtos low carb caríssimos e academias de musculação perfeitamente equipadas, por outro lado, aos muito pobres falta o essencial para se adentrar o sofrido mundo da obesidade. Comida. Tá, mas você concorda que a obesidade não é questão de força de vontade? Claro que concordo colega, veja a luta em glória do diretor deste programa. O assunto é o Whindersson. E a produção te mostrou o Whindersson, um pouco antes da gravação, já esqueceu? Aquele que é a cara da apresentadora infantil do SBT, só que sem os caixinhos. Nem ela mais tem caixinhas, mas é ele. Sim, sim, me recordo, pobre alma. Para não perder a simplicidade que o fez famoso, tem que gravar num sótão em meio a vigas de madeira e ao lado de uma caixa d'água azul. O único lugar feio de sua mansão multimilionária. Já imaginou ter uma casa maravilhosa e só poder ostentar um sótão sombrio? Isso é no YouTube, velho. Produção, mostra o Instagram do Whindersson pra ele. Boa noite. Uau, ele tem um jatinho. Não é Photoshop. Não. E essa esposa é Photoshop. Também não. Céus, se a esposa é real, o que ele está fazendo trancado num sótão?